Olá, bem-vindos de volta ao Vivo Pilates! Hoje nós vamos estar fazendo uma aula que incorpora tudo que nós aprendemos até agora nos quatro primeiros vídeos sobre os fundamentos do Pilates que estão aqui no canal. Então, se você não os assistiu, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Por favor, faça e aí venha se juntar a mim para fazermos essa aulinha. Então, vamos para a prática. Vamos deitar de barriga para cima, para o lado do corpo e os pés e joelhos na distância do quadril, que é mais ou menos a distância do punho cerrado. Júnior, olhar para o teto, pescoço longo, relaxado, ombros abertos. Nós vamos começar com respiração. Então, se você preferir, pode colocar as mãos na base das suas costelas, relaxe os ombros e aí vamos inspirar profundamente. Sente as costelas meio que empurrando as mãos para longe, para o lado. Solta o ar todo e vai sentindo as costelas meio que movendo para longe das suas mãos, né? A musculatura contraindo do centro do corpo. De novo, inspira, as costelas empurrando para longe, para os lados e para trás, eu digo, como se quisesse empurrar o chão. Mas só com a respiração. Solta o ar. E sente as costelas se aproximando. De novo, inspira. Solta o ar completamente. Sente a musculatura do abdômen contraindo. No meu vídeo da respiração, eu falo para inspirar como se estivesse respirando uma flor e solta o ar como se estivesse assoprando uma vela. Então, a gente inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, mas se desejar soltar pelo nariz, não tem problema. E aí, vamos colocar os braços ao lado do corpo agora. Vamos adicionar movimento, mas continuar respirando desse mesmo modo. Então, inspira, expandindo as costelas. Soltando o ar, a gente vai fazer o movimento da bacia, né? O balancinho da bacia, levando o pubis na direção do umbigo, sentindo a costela encosta, ou a costela, as costas encostando no chão. Inspira, volta para essa posição neutra. Novamente, soltando o ar, levando o pubis para o umbigo, sentindo a coluna lombar, encostando no chão. Inspira, volta. E aí, nesse processo também, presta atenção que está mantendo o pescoço longo, ele não está encolhendo quando você leva o pubis para o umbigo e mantém os ombros relaxados. E novamente, solta o ar, pubis para o umbigo, inspira, volta. E mais outro. Solta o ar, fazendo esse movimento, nessa ativação pelo abdômen. Inspira, volta para a posição neutra. E aí, a gente vai subir, né? No movimento da ponte. Inspira, preparando. Soltando o ar, vai puxando o pubis para o umbigo com o abdômen, vai empurrando os pés e as mãos contra o chão, descolando um ossinho de cada vez. Cuidado para não subir demais, para não levar o peso para o pescoço, nem arquear a coluna. Então, você vai puxar o pubis para o umbigo, para manter esse alongamento da coluna. Vou até prender aqui a camisa, para vocês verem. E é como se a gente estivesse, né? Nessa ponte. Ombro, pélvulo, joelho, tudo alinhadinho. Inspira em cima e vem descendo um ossinho de cada vez, mantendo o abdômen ativo para causar esse alongamento da coluna. Inspira na posição neutra, soltando o ar, vem puxando o pubis para o umbigo. Vem empurrando os pés para baixo, vem pressionando as mãos para ativar os braços. Pensa nos joelhos indo para longe, para abrir o quadril. Novamente, puxa bem o pubis para o umbigo. Então, você ativa mais o abdômen, sente a musculatura do glúteo, né? Do bumbum trabalhar. Inspira em cima, solta o ar e vem descendo um ossinho de cada vez, sentindo a coluna alongar. Inspira, leva o peso de volta para a pélvica. Soltando o ar, vem puxando o pubis para o umbigo. Empurra os pés, sente o dedo dos pés espalhando no chão, sente o dedão empurrando contra o chão. Faz de conta que tem uma bolinha entre os joelhos, você está apertando essa bolinha. Inspira em cima, solta o ar e vem descendo devagar. Mantenha os braços ativos, mantém as mãos pressionando contra o chão, mantém todo o corpo trabalhando junto. E mais um, soltando o ar, pubis para o umbigo. Empurra os pés, empurra as mãos, sente os cotovelos empurrando o chão. Quando chegar lá em cima, não precisa subir mais, só puxa o pubis para o umbigo, sente mais o abdômen e o glúteo. Inspira, expande as costelas, solta o ar e vem derretendo os ossinhos, um de cada vez. Voltou a pélvica para essa posição neutra, onde você sente o peso no seu saco, que é esse ossinho aí bem no fim da coluna, aqui na base da pélvica. E vamos formar um triângulo com as mãos, né? Os polegares e os indicadores juntos e vamos colocar embaixo da pélvica. E aí, é como se cada nádega, né? Ela vai ficar, vão ficar em cima das mãos, né? Da palma da mão. Aí, a ideia é de você manter o peso da sua bacia, né? Da sua pélvica na mão, sem que esse peso vá para a pontinha dos dedos. Então, você mantém a pélvica e a coluna em posição neutra. E aí, vamos inspirar, vamos fazer um exercício chamado toe taps. E aí, vamos elevar, que é toe de dedo, né? De encostar o dedo no chão. Vamos levar a perna direita nessa posição de bandejinha, de topo da mesa. Faz de conta que tem gesso no joelho e aí, quando a gente move, a gente move pelo quadril. Toca o dedinho no chão e traz a perna de volta. A ideia é manter a sua pélvica e a sua coluna paradinhas enquanto você move o quadril. Pode inspirar descendo e soltar o ar subindo, como se estivesse trazendo a perna pelo abdômen. Mas, se sentir que você não está conseguindo estabilizar direito, você pode respirar de forma contrária. Soltar o ar para descer, inspirar para subir. O que te ajudar a ter mais estabilidade e não causar movimento na coluna e na bacia. E aí, devolve esse pé para o chão. Fizemos cinco. Inspira. Solta o ar e leva a perna esquerda. De novo. Leva a perna o tanto que der, sem mover a pélvica e nem a coluna. Se sentir que quando começa a descer, a coluna quer que a pélvica e a pélvica quer mover, parou lá e traz a perna de volta. Não tem problema nenhum. Então, pode pressionar os cotovelos contra o chão, alcançar longe com os cotovelos, longe dos ombros, para o lateral, para manter os ombros abertos e o pescoço sem tensão. Isso. E aí, devolve o pé para o chão. E agora, vamos elevar as duas pernas nessa posição da bandejinha, trazendo as coxas juntas para sentir a parte interna da coxa trabalhar. E aí, mantém o peso nas mãos e vai mover uma perna de cada vez, só o que conseguir descer, sem arquear a coluna, nem mover a pélvica. E aí, você vai respeitando o seu corpo, sentindo como que ele está reagindo ao movimento, se é a primeira vez que você está fazendo esse tipo de exercício. Então, pegue leve, curta o movimento. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa se divertir, ter prazer ao se exercitar, por estar cuidando de si. Então, parabéns. E mais outro. E mais um. E aí, devolvemos uma perna de volta para o chão, depois a outra. E trazemos as mãos ao lado do corpo. E aí, podemos deixar as pernas na posição paralela, mas afastadas novamente. E vamos fazer o chest lift. Vamos entrelaçar os dedos dessa forma e apoiar as mãos embaixo da cabeça, que é para a gente dar sustentação à cabeça, sem tensionar o pescoço. E aí, aponta os cotovelos para longe de ti, para os lados, mas de forma que você consiga ainda enxergá-los olhando para frente, ou seja, você os mantendo na sua visão periférica. Inspira para preparar, e aí, soltando o ar, vai levando o queixo na direção do peito. A cabeça fica bem pesada nas suas mãos. E aí, você vai subindo o tronco, vai olhando lá para o seu umbigo entre as suas coxas. Inspira e volta. Vamos mobilizar agora a parte superior da coluna. Novamente, soltando o ar para subir. Sente o abdômen puxando as costelas na direção da pelve. Inspira e volta. Se possível, mantém o tempo todo o olhar na mesma direção, porque se você olhar para cima, a tendência é que você vai estar tensionando o seu pescoço. E volta devagar. Vamos fazer mais duas vezes. Inspira, solta o ar. Olha lá entre as suas belas coxas. Inspira, traz de volta. E mais outro. E tenta subir até sentir de escolar toda a escápula, que é para evitar também ficar em uma posição que vai causar tensão no pescoço, como ficar muito baixo. Tenta subir um bocadinho mais. Inspira, volta. E aí, vamos levar os braços ao lado do corpo e nós vamos praticar o The 100, que é o 100. Mas a gente não vai fazer todo o The 100 de hoje. Vamos fazer só metade. Vamos fazer a prestação. Inspira para preparar. Soltando o ar, deslizando as mãos na direção dos pés. Sobe o tronco e eleva os braços. Se essa posição te for desconfortável, deita a cabeça no chão e dá para fazer e ativar bem o abdômen nessa posição também. Ok? Então, vou fazer aqui em cima para mostrar. Vamos começar a fazer o movimento dos braços sem mover a coluna, mantendo o tronco estável, mantendo a pélvica pesada. Inspirando em até cinco vezes, o que der para você fazer hoje. Soltando o ar em até cinco vezes. Vamos lá. Inspira. Um, dois, três, quatro, cinco. Expira. Dois, três, quatro, cinco. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. E se você preferir fazer deitadinho, não tem problema. Expira. Mais um. Inspira. Expira. Parou. Alcança longe com os braços. Desce os braços e desce a cabeça se você fez todas as repetições com a cabeça elevada. Ok? Pode abraçar as pernas um pouquinho. Levar para um lado e para o outro, para dar uma alongada. Devolvemos os pés para o chão e vamos deitar de lá. Então, você pode apoiar o seu braço de baixo esticado com a palma do teto ou dobrado. Ou se preferir, você usa uma almofadinha. E vamos dobrar os joelhos, alinhando os dois joelhos e trazendo atenção agora para a cintura. Ver que a cintura não está pressionando contra o chão, que a superior não está encolhida. Então, você manda esse ossinho do quadril para longe das suas costelas, criando espaço entre o chão e a sua cintura. Talvez você, de fato, tenha um espaço como é o meu caso, talvez você sinta a sua cintura encostando, não tem problema. Mas a diferença vai estar nessa sensação aqui de cintura encurtada e a de baixo empurrando no chão. Então, você alonga, imediatamente seus joelhos alinham, pelve e ombros na mesma direção. E a mão descansando no chão sem trazer o ombro para frente, sem ficar fazendo força com a mão. E aí, inspira, soltando o ar, a gente eleva a perna de cima na altura do quadril. Mantenha o joelho dobrado como se tivesse gesso no joelho. E aí, vai levando a perna lá atrás, abrindo a frente do quadril, como se fosse empurrar a parede. Se você estiver perto da parede como eu estou, pode até dar uma empurradinha, porque ativa a musculatura do glúteo também. E aí, de novo, você pode inspirar para abrir, solta o ar para trazer. O importante aqui é que ao levar a perna para trás, a sua coluna, ela não arqueia. E ao trazer de volta, você não encolhe a cintura, nem deixe a perna cair. Se você achar mais fácil soltar o ar para empurrar, porque você consegue manter mais conexão com o seu abdômen, não tem problema. Alguns exercícios no pilates têm uma respiração padrão, como é o caso do 100. Mas outros, o importante é o alinhamento e a gente conseguir mover com eficiência. Então, a respiração, ela vai te ajudar a mover com essa eficiência. Então, você pode escolher, optar o que melhor te apetece, digamos assim. E aí, você só vai saber se praticar. Então, faz algumas variações, algumas repetições, inspirando para ir para trás, soltando o ar para trazer de volta. E faz também, de modo contrário, e ver qual que funciona melhor para você, tá? E isso, às vezes, muda de tempo em tempo, de um dia para o outro, tá joia? Desce a perna e aí usa a mão para te empurrar. E vamos fazer um exercício que não está em nenhum dos vídeos que eu postei até agora. Mas que é uma delícia, é um pouquinho de alongamento lateral. Então, vê se você consegue sentar nessa posição de Z, que a gente fala a posição da sereia. Se não, pode fazer de perna cruzada ou pé com pé. Na posição da borboleta do diamante. Eu vou fazer na posição de Z, para vocês verem. E aí, você alonga a coluna, eleva o braço que estava apoiado no chão, inspira, inclina um pouco para o outro lado. Não precisa inclinar demais, não, porque a gente quer manter alongamento no tronco. E aí, inspira bem nessa lateral para abrir e criar espaço aqui. E aí, solta o ar e traz de volta. E aí, vamos girar as pernocas para o outro lado. E vamos deitar na mesma posição, alinhando os ombros e a bacia. Mão no chão, com ombro aberto. Alinha os dois joelhos, inspira, solta o ar e leva a perna. E aí, novamente, inspira e leva a perna lá atrás e empurra a parede. Solta o ar e traz de volta. Ou, inspira aqui, solta o ar para ir lá atrás e inspira para trás e de volta. De novo, o mais importante aqui é a sua estabilidade. Ok? E novamente. Então, você vai respirar de modo que te ajude a manter a estabilidade. Novamente, como é algo que eu falei no vídeo da respiração. Como a musculatura do abdômen é a musculatura que assiste a expiração forçada, muitas vezes, principalmente no início da prática, é mais fácil a gente expirar nos momentos em que a gente tem que fazer um esforço maior, ou mais força, ou gerar mais estabilidade. Por isso que nessas horas é mais fácil soltar o ar. Mas, com a prática, tanto faz como tanto fez, inspirar ou expirar, o importante é que a gente continue respirando. Tá ok? E vamos fazer mais dois. E eu vou avisar logo que eu me perco na conta. Então, só para vocês ficarem sabendo, faz parte. E mais outra. Quando eu sinto assim, o abdôzinho tá igual do outro lado, fiz a mesma quantidade. Então, vamos se empurrar para subir. Senta na posição da sereia ou do sereio. E aí, cresce esse braço que estava apoiado no chão lá para o teto. Inspira. Leva bem a sua respiração para essa lateral. Abrindo espaço entre as costelas. Solta o ar e volta. E agora, vamos para a posição de quatro apoios. Então, as mãos, elas ficam apoiadas no chão na largura dos ombros e os joelhos na largura dos quadris. Presta atenção nessa dobrinha do cotovelo, para ela ficar olhando uma para a outra. Para evitar e para estender o tornozelo. O cotovelo. E aí, empurra o peito para longe, para não ficar nessa posição de tensão, de estar se pendurando. Então, empurra para ativar toda a musculatura do ombro, da parte superior da coluna. Espalha bem os dedos e a palma da mão no chão. Se for desconfortável essa posição, não tem problema. Você pode usar os punhos cerrados e fazer as mesmas ativações. E conforme você for praticando, vai ficando mais forte também e fortalecendo essa região. E aí, vamos inspirar, pensando no peito, abrindo lá para frente. Olhando para a ponta do seu médio. E aí, os isquios, os ossinhos do bumbum, eles abrem lá para trás. Só toma cuidado para não arquear demais a coluna lombar, porque é fácil dela ir para essa posição. Ativa um pouco o abdômen. E aí, soltando o ar, a gente lembra lá do balancinho da pélvica, onde a gente puxa o púlpice para o umbigo com o abdômen. Olha para o joelho, senta, deixa a cabeça ficar pendurada. Pressiona as pernas contra o chão para ajudar nesse alongamento da coluna. Inspirando, topo da cabeça, ponta para frente, os isquios apontam para trás, abre o peito. Não precisa olhar para cima, porque só gera tensão no pescoço. Mantenha o olhar lá para a ponta do seu tapete, da sua toalha, o que for. Solta o ar, pressiona as pernas e as mãos contra o chão, sente empurrar as costelas para o teto, cava o abdômen. Inspira, abre o peito, alonga o tronco, solta o ar, ativa o abdômen, alonga a coluna. De novo, inspira, abre o peito. Solta o ar, ativa o abdômen, pressiona as pernas e as mãos contra o chão. Mais uma vez, inspira, abre o peito, solta o ar, cava o abdômen. E daqui, podemos sentar lá nos calcanhares, com os joelhos juntos, ou se essa posição for desconfortável para o joelho ou para o quadril, afasta os joelhos e senta o mais próximo que der do calcanhar. Mantenha os braços um pouco ativos, pressionando de forma suave as mãos contra o chão. Então, inspira, expande bem suas costelas, sente a inspiração indo lá na base da coluna. Soltando o ar, ativa o abdômen, como se quisesse alongar ainda mais o tronco. Novamente, inspira. Pode descansar a testa no chão, não tem problema. Solta o ar e solta. Se houver tensão no pescoço, que não permita que a cabeça fique muito baixa, apoie os cotovelos e traz a cabeça nas suas mãos. Tá jóia? E volta. E daí, você pode ir trazendo as mãos aos poucos, mais próximos do joelho. Sinta no calcanhar. E cresce a coluna. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. E para que vocês sintam um real benefício no seu corpo, eu pediria que vocês praticassem essa aula por pelo menos três vezes por semana, se não todos os dias. Para que dessa forma você construa uma base forte, esteja preparado para as próximas aulas. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de curtir e se inscrever, porque dessa forma você vai estar me ajudando muito e também vai estar por dentro dos meus últimos vídeos e dicas sobre todas as coisas relacionadas ao Pilates. Por favor, também busque praticar, porque dessa forma você vai sentir o real benefício no seu próprio corpo. E se tem alguma coisa relacionada ao Pilates que você gostaria de ver nos próximos vídeos, deixe-me saber abaixo nos comentários, por favor.